Senhores moradores e funcionários do Residencial, nos últimos dois anos e meio, vimos fazendo uma série de trabalhos e uma série de levantamentos e diagnósticos que procuramos preparar o nosso Residencial para podermos, no ano de 2020 e 2021, com realizarmos alguns projetos que estavam sendo pendentes e era o desejo de há muito tempo. Infelizmente, com a situação que nós estamos vivendo hoje, tivemos que parar esses projetos, mas estamos, na realidade, trabalhando muito ativamente no processo de identificação de medidas para que possamos acertar e definir da melhor forma possível o isolamento social. Tomamos uma série de medidas que já foram enviadas aos moradores por circular e outras, junto ao nosso pessoal, uma série de providências para podermos atender às exigências dos nossos governantes. Temos também ainda, como projetos que estão na prateleira, e alguns já em processo de implantação, como é o controle de acesso, por um tipo de equipamento que evita, e hoje em dia, veio bem de encontro com a nova situação, porque ele não é uma biometria onde a pessoa encosta o dedo, chama-se morfo-wave, e tivemos que parar, nesse momento, só o processo de implantação, mas toda a infraestrutura e todo o processo já está montado. Um outro projeto em andamento que nós estamos tocando é um plano diretor para a nossa Praça de São Pedro, que é uma praça existente internamente no Residencial, para que a gente possa adotá-la de equipamentos de lazer. Então, todas essas medidas, principalmente obras e medidas que tomamos com funcionários, redução, envio de pessoas com mais de 60 anos para casa, nesse período de quarentena, nós temos contado e muito com a colaboração estreita dos moradores, e deixamos muito claro que a nossa direita executiva, qualquer situação que a gente venha a discutir e resolver, e é feita em colegiado com toda a diretoria, e juntamente com o nosso conselho de administração, que representa todos os moradores. Nada é feito sem a participação de todos esses elementos. Então, mas qualquer medida e qualquer situação que a gente venha a implantar internamente para fazermos a melhor a gestão do nosso Residencial, ela depende exclusivamente dos moradores, dos funcionários, dos prestadores de serviços que ainda estão entrando no Residencial. Tivemos uma queda substancial nesses dias, de número de pessoas dentro de veículos e pessoas que entram no Residencial, as pessoas realmente estão adotando o processo de isolamento social. Esperamos que saiamos logo desse processo que é mundial, que é uma situação inusitada, inédita, nunca vista, e que a gente possa voltar a implantar aquilo que a gente sempre desejou implantar para todos os moradores. Bom dia para todos. Bom dia para todos.